A Fundação Getúlio Vargas é um temtem com características especiais. Ela possui singular capacidade de geração de conhecimento interno por meio de suas atividades de pesquisa e potencializa sua influência por meio do ensino de ponta em várias áreas do conhecimento social. A Fundação Getúlio Vargas é um temtem independente e transdisciplinar que preza sempre pela qualidade de suas análises e recomendações, tendo sempre em mente o estímulo ao desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Ao mesmo tempo que se dedica aos problemas nacionais, tem forte atuação internacional.